Olá meus amigos e minhas amigas, hoje trago para vocês um bolo de laranja com glacé mole. Espero que vocês gostem da nossa receitinha, se inscrevam em nosso canal, deem vossas opiniões e é isso. Beijinhos e abraços e curtam as nossas receitinhas. Para fazermos a nossa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 7 ovos, separados a gema da clara. 300 gramas de açúcar. 240 gramas de farinha com fermento. 170 gramas de óleo. O sumo de uma laranja e a raspa. Uma forma para bolos. Spray ou óleo para untar a nossa forma. É uma tigela. Coloque as gemas de ovo. O açúcar. E bata. Junto o óleo. Raspa de laranja. O sumo da laranja. E bata novamente. Acrescente a farinha. E misture. Acrescente a farinha. E reserve. Próximo passo. Unta a forma. Com óleo. E farinha. E farinha. Próximo passo. Unta a forma. Com óleo. E farinha. Próximo passo. Em uma tigela. Bata as claras em castelo. Próximo passo. 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 Em seguida. Junta as claras. Ao preparado anterior. E envolva. Próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. Em seguida. Coloque o preparado na forma. E leve para assar. Com o forno pré aquecido. A 160 graus. Por 40 minutos. Ou até que esteja assado. pronto. Depois do nosso bolo pronto. Vamos preparar. A cobertura. Para o nosso bolo. Vamos fazer um glacé. Em uma tigela. Colocamos. Três claras de ovo. E vamos bater as nossas claras. Até esfumarem. Bem. Em seguida. Colocamos. Em uma tigela. Vamos bater. Três claras de ovo. Vamos juntar. O sumo. De um limão. E vamos bater. As nossas claras. Até elas. Começarem a espumar. Em seguida. Vamos colocar. O nosso açúcar. Confeiteiro. O nosso açúcar. Em pó. Então vamos começar. Por. Bater. Então. As nossas claras. De ovo. São três claras. De ovo. E o sumo. De um limão. Olha só. Elas já começaram. A espumar. Agora é a altura. De colocar. O nosso açúcar. Em pó. Aos poucos. Vamos colocar. Um pouco. E vamos batendo. E colocando. O açúcar. O açúcar. O açúcar. E... A gente vai colocar. Um pouco. O açúcar. a cobertura no nosso bolo. Depois do nosso bolo coberto, nós podemos colocar umas raspinhas de laranja para decorarmos o nosso bolo ao vosso gosto. Então, vamos lá. Prontinho a nossa receitinha do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E é isso. Beijinhos e abraços. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.